Música Coé, aqui sou eu falando e mais um episódio da série de Pokémon SoulSilver Então vamos lá, vou aqui mostrar meus pokémons porque Depois do último vídeo, sei lá o que aconteceu, não lembro se eu não salvei ou se eu perdi o save Não sei o que aconteceu, que eu perdi o save né Aí eu tive que fazer tudo de novo, a parte ali, ganhar a insígnia, mas beleza Mas todos estão no level 29, com esses ataques, o Joukonk 27, o Dorino 25 e o Yama no level 27 Então beleza, vamos lá continuar aqui a nossa jornada né A gente vai ser aqui pela direita, pela direita não, pela esquerda Então, vambora Fala aqui com esse senhor Ele falou algumas paradas aí, e vambora Vou botar na frente, acho que eu vou botar o Dorino, que tá com o lado mais baixo É isso aí, vambora Bastante tempo que eu não gravo vídeo de pokémon aqui no canal Algo com um pouquinho de saudade, tá difícil arrumar tempo pra gravar, pra editar Mas vambora A gente pode ver que tá de dia né, tô gravando em outro horário Ali por baixo não tinha nada Depois eu exploro ali Ali com certeza é um treinador, aquele marinheiro né, esse cara aqui também é Vamos vambora Primeira batalha do vídeo Pokémon voador né, pelo que eu vi É isso aí, vamos ver qual é É o Dudu Será que o Midorino dá conta? Vamos ver É, o Midorino que eu esqueci dele né, no último vídeo, porque o último vídeo eu também tava muito tempo sem gravar Então eu tinha esquecido um pouquinho como é que tava, mas antes de gravar esse aqui Eu joguei um pouco né, tive que jogar, pra poder recuperar a parte que eu havia perdido né Ah beleza, vamos continuar aqui, 328, outro Dudu Ahn, continua o Midorino mesmo, deve ter 3 Dudu, ou mais no feed, sei lá Corre no ataque Isso aí Quase matou O Midorino tá bem forte, na verdade o Midorino é bem forte né Quando vira o Midor King, então, usar o pack Não lembro, outro saco, ainda pegou o crítico 3, 4, 9 Outro Dudu Continua o Midorino aqui Mesma estratégia, Horn Attack Bom, esse daqui é o oitavo episódio da série né, a série tá indo bem rápido né Algumas séries eu já tô mais na frente, como diz o Gyo Já tem 10 episódios, se eu não me engano, mas eu tenho mais 2 gravados só pra editar e postar E a série do Pokémon, com poucos episódios tá indo rápido né, muito porque os primeiros episódios eu gravei com tempo muito longo Eu não quero fazer isso, pode dar uma diminuída no tempo, tanto que eu tô aqui com um cronômetro Cronômetro entrando no tempo do vídeo Então talvez dê pra chegar só na próxima cidade, que vai ficar um vídeo muito longo Mas vambora, aqui, vamos ficar por cima agora Eu vou tentar evitar o O matinho o máximo possível né Pra não ver Pokémon Selvagem Pra ver esse campeão, ele deve ser Pokémon Lutador e Aquático né Ele só tem um, é um Wooper, mas é uma Aquática Terra O que eu posso usar aqui? Vou usar o Hornet Attack mesmo É um bom ataque Tirou mais na metade Mande ronda, pra atirar bastante Super efetivo Ainda pegou Pit, que merda Ah, o Hornet Attack também é mesmo É isso aí, Midoriano Já vencei já, maravilha E agora vambora aqui Será que tem alguma coisa ali? Não, tem só um treinador aqui em cima A treinadora, na verdade, né Ela me vem com Flex Moleque Teria sido melhor eu ter trocado Midoriano né Mas, sei lá Vou usar o Double Kick ou... Não, vou usar o Hornet Attack Puts, tirou muito pouco e ele paralisou Meu Deus, ele acaba morrendo Vou ver trocar ele, cara Vou botar o... Porra, foda Vou botar o Snow Punch Sei lá Fazendo uma merda aqui Então, vamos ver Botando esse off, vai atirar pra caralho Óbvio Os low-pontes aquáticos Mas o Yama e o... Yama e o Torbic são voadores, né Então também não seria uma boa botar eles Vamos ver se os low-pontes segura a onda aí Nossa, cara, esse pé é forte Eu já treinei um Ampharos, mas Pô, a... Flex aí tá bem fortinho, cara Aguentando o Alter Gun Tudo bem que ele é super efetivo, mas Pô, que bicho é um pouco mais, né Sai daqui Eu vou de Yama Uai Beleza, Yama acostumou bem legal Tô gostando bastante Apesar de ser muito raro Ir contra ele, né Deu muito trabalho Como eu já havia dito no vídeo anterior É um pouco mais que tô gostando, cara A evolução dele tem os status que me agradou e tal Tá aqui na nossa equipe Beleza Ele ainda tem esse negócio de... Ter a precisão aumentada, né Então... Acho que ele nunca errou o Sonic Boom Apesar de Sonic Boom não ser... 100% de precisão, né Se não me engano é 90 Usou 1000 Ki, né Pra aumentar a vida Yama tá com um ataque novo, vou mostrar aqui Ele desabilitou o Sonic Boom Esse... Esse... O Proor... Não sei falar Esse ataque meio esquisito aí Tá beleza, matou É... 225 Yama demora bastante pra evoluir O nível dele, né Precisa de bastante XP Bora jogar um número, né É isso aí, sim E vamos prosseguir aqui Olha que funciona ali, ó O Lindorão tá... Tá mal das pernas aqui, né Vou botar o Yama na frente Beleza Mais um treinador E pior que eu não vou poder nem ir por ali, né Vou ter que dar a volta Ele tem o que? Tipo como... Um Mr. Miley Termina legal pro caramba Eu já treinei Um time muito bom Recomendo aí Vou usar o mesmo ataque mesmo Não, ele aprendeu o mesmo ataque Agora ele pode usar Vou usar ele Ele não afetado por isso Ah, não sabia Usou o Double Slap Ah, vou usar o Sonic Boom de novo, né Um pouco Caraca, por que que o Mr. Miley não é afetado por aquele golpe? Depois eu vou... Vou ter que saber Depois eu botei na descrição No vídeo O pequeno O motivo A causa A razão A circunstância Ele não ser afetado pelo meu golpe Ele não ser afetado pelo meu golpe Beleza 528 Bastante XP, né Beleza Mais um querendo dar o número no telefone E... E... Isso aí Ó Sensacional Eu vou... Por aqui Ele tá no matinho, né Ops... Começou Ó O Magnemite Legal Eu treinei o Magnemite, se não me engano, no... 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 Black... Eu joguei o Black, né Não o White Eu não lembro se foi no Black ou no Black 2 Acho que foi no Black Aí eu tive o Magnezone, né Que foi a ótima forma dele Legal, cara Pra ver assim, qualquer Pokémon Se... Tiver uma boa estrutura da sua equipe É bom, cara Até os mais simples, mesmo Qualquer um se tiver bem estruturado Os golpes, assim Que você for usar Dentro do... Todo o contexto da sua equipe Fica... Qualquer um É útil, sabe Eu já treinei pokémons que... Ninguém treinaria, vamos dizer assim Tipo... Na Ingesic Por exemplo Eu treinei qualquer um O Butterfree também Que é mais... Apesar que todo mundo gostar, né Da Butterfree Mas é um Pokémon com status não muito alto Imagina assim Aprende diversos tipos de golpes E é bem útil também Então vai muito do resto da equipe, né Nessa equipe aqui Eu não estou usando pokémons muito conhecidos, né Como Yama Snowpon Que... Eu... Montei equipe, né Com pokémons não muito conhecidos Mesmo assim Tá aqui indo muito bem Não muito conhecidos não, né Não muito usados, assim E tal Que não tem nenhum Charizard Da vida Nem o que não tem como ter o Charizard aqui, né Fiquei mais pra frente, né Olha agora Eita Mas então é isso Tanto que eu não estou nem usando Pokémon Inicial, né Pra poder ser diferenciado aqui mesmo Vem aqui por baixo Vamos lá Vamos lá Aqui tem o... Não é isso não Aqui tem esse... Esse golpe, né Esse H&M Rock Clinder Não gosto desse H&M não Vamos aí, ó Uma divertência aqui que é É o Baoba Tá falando aí Tá falando aí da Pokédex Falou o nome dele Safari Zone Fuxia City E tal, tal, tal Fuxia no... Nem é nesse continente, né Encanto Se não me engano Aí tá falando... É o que que ele quer Pokéguia Quer ver o número dele, né Acho que ele é tipo O cara do Safari Zone Sei lá Alguma coisa assim Eu não li Sai passando Então aqui pegar esse Apicórnio Vai depois levar lá no cara Pra fazer o Pokébola Aqui é uma fazendinha, né Esse meu tanque tá doente Se eu não me engano Ele tá chorando, tá fraco Preciso de Oran Berries Preciso de um monte de Oran Berries Preciso de um monte de Oran Berries Será que eu tenho? Eu não lembro de acertar Tem 3, será que dá? Que risa Como é que faz? Como é que eu dou a Oran Berries? Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Tá, depois eu vejo isso Com certeza eu vou ver alguma coisa, né Pra ajudar esse meu tanque Aqui tem Aqui tem... Ah, tá falando aí E tal Do leite Do mutanque Beleza Tá estourando o Pokémon Sacanagem Aqui tem um monte de mutanque Aqui tem uma Pokébola escondida Tem 60 Drain Punch Que legal Se eu não me engano Um lutador, né Que quando atinge Tem que parar um pouquinho de vida Tipo Giga Drain Mega Drain Ou Ape Sword Aqui tem um pokémon Não, um treinador Se eu não me engano Pokémon Psíquico, né Eu sei pelo bonequinho, né Ah, é psíquico mesmo Tem um Slow Tem um Slowpoke Level 17 Bem abaixo, né 10 levels Abaixo do Yama Sonic Boom Ah, o meu pokémon é bem Bem grandezinho Tem bastante HP Vamos ver esse golpe, então Ao invés de a hora de trocar esse golpe Que veio o melhor Que eu não sei falar o nome Esse golpe Ok, vamos lá O vídeo já tá quase estourando o tempo aqui Tem que chegar pelo menos na próxima cidade Beleza Beleza Aí treinamos Low 360 Level 28 Yama Maravilha Tem outro Slowpoke Na Piyama Pra terminar esse vídeo Eu vou treinar em Off, né Tem meus pokémons pegarem de level 30 Até o 33 Assim Pra poder já Ficar Bom pro próximo vídeo, né Tal Ou talvez não Porque eles tão um level bem legal até Não sei lá Vou ver Mas eu vou fazer assim Off, né Acho que treinar no vídeo Não tem porquê É muito tempo de vídeo Que iria consumir E sem mostrar A sequência, né Do jogo É o que importa Vou usar só um Não, não dá pra mudar Tinha esquecido Vou usar o Kick Attack Mas esse golpe Não dá pra mudar É tipo Outragem, né Que é um golpe dragão Muito fera Mas beleza E vambora Temos mais uns treinadores aí Mais uns montes Mais três só Vou ali Conocendo Pokémon Eu volto ali Batalho com eles Olivine City Eita Olha o nosso amiguinho loser aí Ele tava sendo do ginásio, né Ah, tá falando Ah, eu vou contar aqui o que acontece A Lidia não tá aí, né Ela tá cuidando de um Pokémon No farol, né Da cidade Então a gente vai ter que ir lá Encontrar ela Beleza Muita coisa pra fazer daqui Ó, aqui nos campos Pokémon Temerar essa parte Beleza, os Pokémon de Parazinhos Parazinhos Vamos trocar aqui Tirar o Yama Da frente E botar o Midorino novamente O Midorino trocando mais baixo aqui Vamos terminar ele Cara, não vejo a hora de virar o doking Cara, vai ser muito foda Usar o Midor King Já tem o Midor King no Fire Red Muito bom Cara, vai ser foda Você pode botar ali na foto do vídeo Quando evoluindo Veja a hora Vai ser foda Para completar Tipo, para completar 24 Vai ser foda Beleza O Pikachu leva 17 Planidorino Porra, outro Pokémon elétrico Vai acabar O Pikachu tem Static Estatic, né Então ele Deixa paralisado Espero que não paralise É, não paralisou Usou o Double Team O Pikachu é rápido pra cacete Eu vou usar o Run Attack de novo Ah, já errou Então Veja o Pander Shock Tirou um pouquinho Até porque não é um golpe muito bom E a diferença de nível é muito alta Então tirou pouco Boa, Midorino É, e não paralisou Maravilha E ela só tinha um Pokémon Que fez Pikachu Beleza Ali tem um Um Bones Liner Se não me engano Aquele Pokémon ali Que é Anti-evolução Assim, não sei como é que se chama A forma anterior do Sudowoodo Outro Pikachu, velho Leve 18 Mais forte Ele era 17 Um Bones Liner Beleza Pegou o Static Mas matou Paralisou 315 XP Eu vou lutar com o Midorino mesmo Eu vou lutar com o Midorino mesmo paralisado Assim quanto esse último cara Ele vai querer Ah, Pikachu No pop Picatuel Não, não Tá falando aí Fiz dar o número Bora, meu filho Tem tempo aqui Porra Filho, vamos tentar esse marinheiro Muito bom voltando aqui Arrumando tempinho aqui pra gravar Tô feliz pra caramba Eu com saudade de jogar Pokémon SoulSilver, muito bom Holy Reel Vamos lá Horn Attack, cara Que é o ataque mais forte que eu tenho aqui Que o Midorino Tem que atirar pelo menos metade, né? Tira não Tem que usar Horn Attack Porque Pack E... O outro ali O Double Kick Não vai matar Ataque de Chifre Outro Water Gun Eita Paralisou de novo o Midorino Dois bolhos Ah, boa Agora foi Eu vou trocar o Midorino Independente de qual Pokémon seja Vamos ver o que ele tem Ele tem o Krabi Eu posso botar o... O Target Que ainda não apareceu nesse vídeo Mesmo que eu não... Leve o 29 já, né? Graças ao Último Ginásio Fantasma Foi sensacional lá O Krabi Ah, vamos ver, né? Nossa, o ataquezinho aqui já é clássico com o Target Beleza, deve montar, né? Que espera, matou Dez niveis de diferença Dez niveis de diferença Dez niveis de diferença Agora o Hot Cache Vamos de... Slow Slowpoke Slowpoke Tipo já bem fortezinha, né? Bem consistente Podemos trocar os Pokémons Faltando um Golpe Fogo Não é um Golpe Elétrico Mas... Já já vai ter Já já vai ter Hyperpang Esse Pokémon pra caramba Chanta até que em Caboclo Que o Hot Cache é Prêmio, né? O Hot Cache tem... Um Pokémon de nível bem baixo, assim, né? For Seek É um Golpe Bart Então foi super efetivo, né? Porque eu zoio Psíquico Só mais um Confusion E... O Opsato É isso aí Terminando a batalha aqui Terminou e também Já ir terminando o vídeo aqui, galera 421 de XP Experiência, né? 68 de dinheiro E é isso aí, galera Terminando mais um vídeo aqui Voltando aqui Fazer Pokémon São sido bastante tempo já Que eu postei o último vídeo de Pokémon E... Vamos começar o próximo episódio daqui, né? Da Olivine City Não, meu Deus Isso assim Beleza Terminando o vídeo aqui, galera Então é isso aí Se você gostou E puder e quiser Avaliar e comentar Eu vou agradecer muito É isso aí, galera Até o próximo vídeo aqui de Pokémon Ou qualquer outro vídeo que eu esteja fazendo aqui no canal E é isso aí Valeu Fui! 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 Fui!